Bom pessoal, estamos aqui, como prometido no vídeo anterior, nós vamos fazer aqui a edição e ensinar como se aplica o efeito chroma aqui no seu fundo verde. Então, como vocês podem ver, nós estamos aqui com o nosso arquivo já gravado no fundo verde. Vamos puxá-lo aqui para a nossa linha do tempo, para a nossa timeline e vamos cortar aqui que vai ser só uma demonstração. Caso você não saiba, para você cortar é só você apertar a tecla S, ele corta, vamos deletar isso aqui porque nós não vamos usar. Vamos só usar isso aqui só para demonstrar. Então, temos aqui um vídeo gravado com um fundo verde, como eu tinha ensinado para vocês. Ou pode ser com um fundo azul, assim, caso você queira. Então, e também temos aqui as imagens de fundo que nós iremos usar. Então, para aplicar o efeito chroma key, nós vamos aqui na aba vídeo fx, vamos procurar aqui o efeito chroma key. E aí, como o nosso aqui é verde, nós vamos usar aqui o pure green screen. Vamos puxar aqui para dentro do nosso vídeo e soltar. Vocês percebam que o fundo que era verde vai ficar tipo puxando para preto. Você vai... Ele só ficou assim porque a minha iluminação não era tão boa. Se a iluminação estivesse perfeita, ele não ficaria assim, ele ficaria totalmente escuro. Então, nós vamos aqui mexer nesses controles para que ele fique totalmente escuro aqui e a imagem que a gente for colocar de fundo apareça totalmente. Aqui no low trace road, não sei nem falar isso aqui em inglês direito. Nós vamos colocar em 800, eu uso assim. Você vê que ele já ficou todo preto. E aqui em write, deixa eu só colocar o vídeo aqui para aparecer aqui. Nesse recurso do meio a gente zera para que fique todo claro aqui a minha pessoa. E na última opção aqui, nós vamos colocar 0,015. Vamos fechar aqui. O efeito foi aplicado, como vocês podem ver. Você vê que a tela está toda preta. E qualquer imagem ou vídeo que eu coloque aqui por trás, ele vai aparecer lá no fundo, aonde a imagem está toda preta. Então, vamos fazer o teste, vamos pegar essa imagem aqui e puxar aqui para baixo. Vamos puxar aqui a imagem, para que a imagem apareça em todo o vídeo. Como vocês podem ver, eu vou só dar um play aqui para vocês verem. Deixa eu tirar o áudio aqui do meu vídeo. Aí vocês podem ver aí que já está aplicado o efeito e está aplicado com essa imagem. Da mesma forma, você pode fazer com o vídeo. No lugar de colocar a imagem, você pode colocar vídeo e assim sucessivamente. Então, depois de feito, todos os efeitos e tudo certo. Aliás, é só você renderizar o vídeo e daí postar onde você quiser. Eu espero ter ajudado as pessoas que tinham curiosidade de saber como era que se aplicava o efeito no Sony Vegas. Eu estou usando aqui a versão Pro 11. É o mesmo procedimento em outras versões. Espero ter ajudado alguém. Tchau e até a próxima vídeo aula. Fui!